Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo como que irás tomar Preste atenção, querida Embora saibas que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estarás à beira de um abismo Abismo que calaste a teus pés Amém Amém Amém